Música Demogados de Havana A menina me ensinou E quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como mim Ela fazia muitos pontos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela E eu não tinha pra onde ir Fazer com isso aqui eu sou Me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me sentar Ela só fez a fazer desarrar E por isso se agarrava bem também Me agarrava nele Porque eu não tinha pra onde ir Olhar 43 E se desceu Cê 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 se desceu Sei que ela teve o que eu não conheci E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não te brinca Nunca sentimos por você Ela disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu dizia ainda cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia cedo